Programa Falando com o Doutor. Apresentação do especialista em cirurgia e traumatologia, implantes dentários e mestre em periodontia, Dr. Geraldo Paglia. Falando com o Doutor. Para abrir o programa de hoje, Dr. Geraldo, eu vou até falar de uma pergunta de um ouvinte que é pertinente ao assunto, que é o Roberto de Santo Amaro, que ele pergunta o seguinte, ele pergunta se, no caso ele, ele falando, vai ficar desdentado durante o período do tratamento. Muito bem, Roberto, olha, preste atenção. Antigamente, quando eu comecei na implantodontia, nós colocavamos os implantes e a pessoa ia a banguela para casa, esperava às vezes 30, 40, 60 dias sem dente. Mas isso me incomodava. Me incomodava. Às vezes eu fazia enxerto o ósseo e não podia colocar nenhuma prótese pressionando o enxerto, mas isso me incomodava. Me incomodava, porque a pessoa chega, chega, ela quer o sucesso do tratamento para ontem. Ela não quer, você fala para ela, vou colocar implante, daqui três meses fica banguela. Ninguém consegue no seu dia a dia ficar banguela. Sabe? Isso depõe, a autoestima vai para o lixo, para o chão. Então, eu não permito que nenhum paciente meu fique sem dente. Pode não ser o dente melhor do mundo. Pode não ser a porcelana. Pode não ser o tratamento final ainda. Mas são dentes que ele consegue sorrir, consegue mastigar devagar, mas consegue mastigar. Então, nós vamos fazer com que esse tratamento mediano aí, na verdade, transitório entre a colocação e a finalização com o implante, seja mais suave, entendeu? Seja com dentes provisórios. É bom até, porque muitos questionam o uso de provisórios, não é, Carlos? Muito, muito. Questionam por que os provisórios. Eu preciso do provisório para que eu chegue na minha estética satisfatória. Na dentadura, no protocolo. Veja, eu agora tenho feito, o paciente vem, eu faço um guia numa moldagem, olha só, para não errar. Acaba a cirurgia, o doutor Petros aprisiona esses implantes, neste guia. A paciente fica numa sala, lendo, com o marido, com a filha ou com alguém. Vai para o laboratório e às vezes ela fecha o dia de manhã, quando é 5, 6, 7 horas da noite, ela está colocando a prótese polida, linda, nova, bonita, sabe? Porque às vezes no consultório não conseguia dar um polimento bonito, satisfatório, um preenchimento. Então, isso nós fizemos e temos feito, ficou muito bom. As pessoas saem daqui muito satisfeitas, mesmo sabendo que é uma prótese transitória. Então, gente, uma prótese fixa, por exemplo, unitária, eu preciso de uma carga imediata e de um provisório. O provisório que vai condicionar o arcabouço do formato dental, da margem cervical, da papila que fica entre um dente e outro. É ele que vai orientar a sua gengiva no crescimento pós-cirúrgico, entendeu? Entendi. Criando ali o suco gengival, criando ali um epitélio, vamos lá, queratinizado. Então, é importante que realmente eu tenha o dente provisório. Entendeu, cara? Entendi, doutor. E sempre vou reabilitar meu paciente. Sempre. Nunca vai ficar mangueiro. E é bom também lembrar e frisar para o ouvinte que no caso da prótese provisória, doutor Geraldo, o paciente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque eu vejo na clínica, às vezes, o paciente vem com o dente solto porque caiu. É normal, né? A pessoa também tem que tomar um certo cuidado porque o cimento que vai no provisório não é um cimento forte, né? Eu estou falando assim, eu como leigo, doutor Geraldo, mas é uma coisa assim. Eu já deixo o prato, porque o paciente vem com o prato. Olha, caiu meu dente na sexta-feira à noite comendo pizza. Opa, pizza dura e rebota. Tira a borda, a borda é dura. Você está com o dente provisório, filha. Mordeu a azeitona, não pode, sabe? Então, quando você está com o dente provisório, cuidado dobrado. Quando está com o definitivo, também tem que ter cuidado. Mais que o provisório, cuidado dobrado. Então, tem que tomar cuidado. Pode cair realmente, está com o dentinho provisório, está lá com o cimento provisório. Ele está lá mais por estética, muito mais por estética do que pela função. Mas, mas, acontece, gente. Entendeu? Então, ninguém tem culpa se isso acontecer. Não é isso, cara? É isso daí. Clínica Paglia. Ensaiamos, doutor. Pode falar. Clínica Paglia, 2950-9592. Estamos aqui. Este ano vamos para 33 anos de Clínica Paglia. Em 2017, 33 anos que a Clínica Paglia, idade de Cristo, enfim, é existente na Zona Norte de São Paulo, na Rua Pedrudol, 95. E eu estou aqui frente a todos os meus pupilos, frente a meus 12 dentistas, para que todos falemos a mesma língua e que todos saibamos qual é a filosofia da Clínica Paglia. Em todos os sentidos. Entendeu? 2950-9592. 2950-9592. E lembrando, ouvintes, doutor Geraldo, sobre aquela... Aquele sorteio, né? Ah, beleza. Daquele aparelho de higienização, né? Eu estava deixando você chegar na próxima pergunta. Ah, nossa, é verdade, doutor Geraldo. Muito bem. É, então, a próxima pergunta, está muito dentro de higienização. Isso, a pessoa quando coloca uma prótese ou implante, doutor Geraldo, deve esquecer o dentista, esquecer que ele existe? Ou tem que ser feita uma manutenção, uma prevenção dessa prótese? Na verdade, a primeira pessoa com quem vai passar a Clínica Paglia, no planejamento, é com o doutor Geraldo Paglia. No planejamento. Às vezes a primeira pessoa, às vezes o cara vem só para tirar a radiografia, pedir a radiografia. Doutor Rafael, doutora Cintia, mas no planejamento, eu vou passar com o doutor Geraldo Paglia. Neste dia, eu vou condicionar tempo de ter aproximado de tratamento. Terminou o tratamento, o doutor Petro, doutor Alexandre, doutor Tateyema, falou, ó, vocês estão de alta provisória, vai ter de passar com o doutor Geraldo Paglia. Eu que vou dar a alta definitiva para vocês. E eu não alivio para eles, não, quando eu não gosto, faço voltar. E aí eles fazem direito, porque muitas vezes eu faço voltar. E já falo para eles, não é nem para discutir, se eu fiz voltar, é porque necessitou. Então, aí o paciente vai voltar para mim. Neste dia, eu vou orientá-lo quanto à sua higienização. Como ele vai usar uma escova, como ele vai usar um irrigador bucal. Agora, Carlos Eitro, o que você está falando. E a Clínica Paglia, ela sorteia aos ouvintes da Rádio Mundial, uma vez por mês, um aparelho irrigador oral para você usar de dentro do seu chuveiro. Nós tínhamos antigamente um grande, o pessoal reclamava, que fazia muita sujeira no banheiro. As mulheres, ah, mas eu estou ouvindo um esborno no meu banheiro. Lava o banheiro inteiro. Então, nós adquirimos com o Waterpik, aparelhos de pilha, que não tem perigo de tomar choque. Porque o outro tinha perigo, as pessoas queriam fazer isso dentro de uma banheira, mas se molhassem o fio, podia levar um baita choque e morrer outro lutado no banheiro. Você nunca ouviu falar disso? Aparecia nem filme. Então, adquiri um aparelho agora com pilha, de manutenção menor e com uma força grande. E a pessoa vai higienizar seus dentes depois do banho, no banho, durante o banho, antes do banho, como ele quiser. Mas, mas, é importante. Escova, fio dental, irrigador oral. Então, eu vou orientar tudo isso ao meu paciente. É necessário retornos periódicos semestrais à clínica Pagga. E fazer tudo aquilo que eu recomendo, na verdade. Tá bom? É isso aí. Doutor, eu poderia dizer que esse paciente está livre de uma periodontite, mas não de uma periimplantite? Bom, vou explicar para eles o que é um e o que é outro. Periimplantite, desculpa, periodontite, é quando você perde o osso em volta do dente. Peri é em volta. Periodonto, em volta do dente. Periimplantite, em volta do implante. Quando perde o osso em volta do implante. Os dois são pelo mesmo motivo. Os dois, perda óssea, por bacteriana, por tártaro, por falta de higienização, ou então foi mal orientado, ou não gosta de escovar os dentes, ou pode ter algum problema, pode, pode ter algum problema sistêmico que leve à perda óssea também. Bom, isso aqui são raros, mas também tem. Então é isso aí. Você perguntou para mim, periodontite, periplantite, as diferenças entre uma e outra, essa daí. O implante também perde. Se não houver cuidado sobre o implante, vai perder como você perdeu os seus dentes. Entendeu, cara? Entendi, doutor. É isso aí. Doutor, e quanto tempo vai durar uma prótese? Essa é uma resposta, assim, difícil. Porque depende muito. N variáveis. N variáveis. Quanto você vai durar, Carlos? Você sabe? Hã? De vida? É, se você fumar, encher a cara, não dormir bem, não comer comida saudável, você vai durar? Não vai, vai morrer daqui a pouco. Não tem a dúvida. Mas se eu comer comidas gordurosas, fritura, não escovar meu dente, encher de carboidrato antes de dormir, comer pratos e pratos de macarrão sem escovar meu dente, aquela bolacha cheia de chocolate no meio, vou dormir sem escovar o dente, onde as bactérias fazem maior baile, maior rave na minha boca durante a noite, aí eu vou perder. Eu vou perder. Então, você não dura. O seu organismo nada dura se não tiver regras. Regras são para serem cumpridas. Então, eu não sou Deus para te falar quanto tempo vai durar. Eu só posso te orientar o quanto você pode fazer para que dure mais. Entendeu? Então, quando o paciente fala assim, se eu me garante 10 anos? Não. O cara fica me olhando com uma cara assim, lógico que não. Deus te garantiu? Ó, se aqui você nasceu com o certificado de garantia, não sei o que você vai fazer com o seu dente fora daqui. Não sei se vai sair daqui, amanhã você vai querer abrir tampa de garrafa com o seu dente. Aí eu não vou poder garantir. Eu não estou presente do seu lado 24 anos por dia para puxar a sua orelha. Então, eu vou garantir os dois anos primários da clínica paga, mas se você a cada seis meses vier me visitar. Aí eu vou garantir. Passado isso, você vai ter o custo normal. Entendeu? É isso aí, cara. Você acabou de ouvir na Mundial, programa Falando com o Doutor. Apresentação do especialista em cirurgia e traumatologia, implantes detalhes e mestre e filhomontia, doutor Geraldo Paglia. Falando com o Doutor. Um dia depois. Um dia depois. Obrigado.